O curso de Engenharia de Produção da Faculdade Senai Cetict oferece uma formação sólida, possibilitando ao profissional atuar em qualquer processo industrial. O objetivo do curso de Engenharia de Produção da Faculdade Senai Cetict é formar o aluno para liderar equipes, tomar decisões, otimizar processos e preparar o futuro engenheiro para a multidisciplinariedade das organizações. O engenheiro de produção tem uma gama de oportunidades em áreas como gestão industrial, gestão de operações e produção, logística, projetos e gestão de serviços. A engenharia possibilita uma visão ampla de todo o processo, desde a concepção do produto até do seu destino final, sempre tendo como foco a otimização dos processos. Nossa infraestrutura tecnológica garante a teoria e a prática, possibilitando uma formação compatível com as demandas do mercado. O MEC avalia nosso curso com um conceito de excelência. Agora que você conhece um pouco mais do nosso curso de Engenharia de Produção, vem estudar com a gente! Engenharia de Produção Engenharia de Produção Engenharia de Produção Engenharia de Produção